Sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui pra todo mundo ver, não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, não é não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro pra nada, corta daqui, corta daqui lá, confusão, de repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro. 93 bilhões de reais, eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei, sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos, poucos bancos, dois bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo. Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão, do que o Petrolão, juntos. Governador, conversando no Palácio do Conalto. Sabe quando é que saiu isso na imprensa? Nunca. Vai sair agora porque vocês estão me dando oportunidade. Se eu tiver provas, pode mandar. Manda o Ministério Público fazer. É tão simples, eu vou dar a pista. É simples, sabe o que você faz? Você pega o seguinte, quando é que no mercado os precatórios estavam sendo vendidos com deságio de 30%, 40%, 50% e por que eles passaram a fazer? Oficia a Justiça Federal e pergunta quem são os terceirizados. Até um repórter pode fazer isso, vai na Justiça Federal e pergunta quem são os exportadores dos créditos que estão vindo buscar pelo valor de face, não sendo os credores originais. Vocês vão achar um banco, dois. No Palácio do Planalto? Os mesmos, de sempre. Há alguns assessores que dizem que Luiz Inácio Lada Silva está disposto a conversar com o senhor. Já houve algum aceno? Não. O senhor está disposto a sentar com o Presidente da República? Olha, você imagina se eu não estou disposto. Eu converso até com o Satanás, se o assunto for a obra de Deus. Compreendo o que eu estou querendo dizer? O Satanás está afim de se reconverter? Quer, precisa de uma conversa com esse próprio pecador aqui para fazer, voltar para a obra de Deus? Estou pronto. Agora, para fazer balé, conversa fiada, esse negócio de encantador de serpente, eu já conheço. O Lula ficou velho, cansado, está falando muita bobagem, ele gosta de cooptar todo mundo. Só que esse aqui ele não conseguiu. Eu gostei.